É como você grita, e ninguém pode ouvir. Na gravação do vídeo no condado de Down, na Irlanda do Norte. No clipe, Rihanna contracena com o modelo Dudley O'Shaughnessy. A cantora postou em sua conta no Twitter que o vídeo de We Found Love é provavelmente o mais profundo que ela já fez em sua carreira. Segundo ela, o clipe mostra a parte boa e os perigos do amor. O vídeo alterna cenas quentes, de carinho, com brigas e discussões do casal. We Found Love é o primeiro single do álbum Talk That Talk que deve chegar às lojas no dia 21 de novembro.